O Berg e o Tar, que por incrível que pareça, não chegou em Belém ainda, né? Viu só? Ainda não passou em nenhum lugar, tá? Cadê o Tar? Se o Víbero do Charo tivesse funcionado, estaria passando. Ou no caso, o Olympia, tinha que... Mas nenhum dos dois cinemas alternativos, e não é um filme de cineclube ainda, então ele não pode ser programado para um cineclube, né? Então, cadê o Tar? Entendeu? Eu acho que é essa que é o grande drama. Mas a gente vai, aqui e ali, dar um jeitinho de melhorar esse processo. A gente já está numa conversa sobre crítica, acho interessante a gente já abordar assim, né? E eu queria te ouvir, assim, o que é que tu achas do estado da crítica, assim, a gente falando, por exemplo, a gente tem críticos que ficam famosos em mídias, por exemplo, como o TikTok, assim, comentários, viram até memes, assim, sabe? Sim. Eu vejo isso como uma nova etapa, tipo, de se utilizar também nessas plataformas, mas eu queria entender como é que tu enxergas isso. Olha, o que sempre me interessa é o conteúdo, e eu não estou muito satisfeito com isso, com o conteúdo, com a forma de comunicação, todas são várias, TikTok, YouTube, tudo, para mim isso é absolutamente fantástico, absolutamente fantástico, não vejo nenhum problema nisso tudo. O que eu quero é saber, tem um meio de chegar para mim, que é, ok, o meio, mil por cento, mas o quê? Aí eu já vejo alguns probleminhas, eu não consigo ser muito otimista nisso. Sinceramente, não. Isso não me coloca, por favor, não me coloca em nenhuma situação superior, não é isso. Estou falando, inclusive, nem como crítico, estou falando como leitor, como alguém que consome. De maneira nenhuma, me coloco em uma situação, não, 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 nem vão por esse caminho. Estou falando como leitor mesmo, porque se eu escrevo é porque eu leio também crítica de cinema. Então, eu gosto de ler crítica de cinema muito. Então, muitas vezes, eu não consigo ver uma análise fílmica, não consigo ver. Ou, pelo menos, uma análise fílmica do jeito que eu gostaria que fosse, no sentido de elaborar algumas questões. Por exemplo, a grande questão hoje, que eu entendo, mas... Um filme, no mínimo, você deve ter ouvido falar isso em algum momento, um filme tem duas questões básicas. A história e como ela é contada. No mínimo. A história, repito, a história e como essa história é contada, que é a estética cinematográfica. Como o diretor escolheu contar essa história? Normalmente, eu não vejo isso. Eu vejo a história, porque tem um personagem bonito. Se eu gosto de um dog, tem um dogzinho, eu achei maravilhoso. Se eu gosto de um gato, está tudo certo. Não tem absolutamente nada. Mas e o filme? Cadê o filme? Eu queria saber a opinião da pessoa do filme. Elaborar uma análise. Não é assim, fílmica? Antigamente, se perguntava assim, qual é a moral do filme? Nem testa a palavra moral. Mas qual é a mensagem do filme? Também acho complicado qual é a mensagem. Mas, tipo assim, me leva, eu quero entender. O que você gostou? Você gostou, né? Então, por quê? Aí eu não vejo isso de uma forma muito interessante, porque eu acho que carece aí de mais informação. Uma coisa que eu posso dizer para vocês com muita sinceridade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre o que a gente não sabe. Eu fiz um processo de 10, 12 anos de mestrado e doutorado e fiquei várias vezes profundamente em crise. Eu não sei nada. Porque você vai estudando, você vai descobrindo novos autores, novas referências. Novas escritas. Eu falei, gente, eu pensava que era assim, meu Deus do céu. Mas, bom, agora traz para cá. Então, assim, eu quero dizer assim, quanto mais você estuda, quanto mais você se interessa, mais você percebe que vai ficar mais fácil. Fácil, talvez não seja a palavra. Mas fica mais interessante você perceber se um filme é ideologicamente comprometido, se um filme é alienante, se ele tem uma pegada racista, se ele tem um personagem mesmo. Fica mais interessante, porque a emoção, ela tem que existir. No dia que não tiver emoção nela de assistir um filme, danou-se. Tem que ter emoção. Mas, se você achar que os filmes apenas devem remeter à emoção, também eu não sei. Pode ser uma opção tua. Você pode achar, não. Para mim, isso não é minha emoção. Então, ok. Uma opção sua. Mas você vai fazer uma crítica e aí você fica... Cadê? Fica sentindo um pouco dessa falta. Mas eu falo por mim. Eu não represento nenhuma seita. Não sou líder de nada. É eu, Marco, tem uma certa idade, um processo de querer buscar pessoas que escrevam e que não têm muita preocupação da celebridade. Eu vejo críticos de cinema hoje que viram celebridade. O que eu também não vejo nenhum problema, desde que haja algo para mim. O que você está elaborando? E, às vezes, eu não vejo isso. Mas isso não quer dizer que não tenha, até porque eu não conheço todo mundo, eu não tenho acesso a todo mundo que fala de cinema, não tenho essa capacidade. Meu radar não é tão grande. Mas sempre que alguém me fala, Marco, tem um cara no Rio fazendo um podcast, eu vou lá e... Opa! Aí, sim. Ah, tem não sei o quê. Aí, opa. Então, tem. Mas, de uma forma geral, o que eu acho é que a gente precisa de tentar, sabe, evoluir. Ou, pelo menos, aquela palavrinha que eu também falei várias vezes na sala de aula. Curiosidade. Tem que ter curiosidade. Por que o filme tal é tão horroroso? Ou é tão bom? Mas você tem que assistir, se informe, leia, veja o contexto que ele foi feito. Isso não é ser cerebral. Eu acho que você busca a informação. Então, eu acho que precisamos elaborar um pouco melhor isso. Mas aí não seria só no cinema, insisto, música. Aquele que eu estou falando agora, uma crítica musical, para mim, é isso. Elaborar arranjo, harmonia, timbre, voz, o produtor, quem é. Porque isso elabora. Você pega um disco da Elis Regina, que é a maior cantora, na minha opinião. Ela tinha um César Camargo Mariano, que foi parceiro dela durante dez anos. Marido mesmo, mas parceiro musical. O César era profundamente jazz. Então, os arranjos das músicas da Elis, na primeira metade da década dos anos 70, é uma sofisticação, uma mistura de bossa nova. Mas eu não descobri isso sozinho. Você está entendendo? Eu não descobri isso sozinho. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu li isso. Algum crítico, não vou me lembrar agora. Tinha o Arthur da Távola, tinha o Tarique de Souza, o Nelson Mota, que, inclusive, até hoje está aí, com uma idade bem avançada, mas ainda atuante. Ele chegava assim, olha, preste atenção nisso. Eu pegava assim, não preste atenção. Coloco de novo aqui. Olha só, esse piano aqui. Porque a gente não sabe, a gente não sabe das coisas. A gente aprende. Agora, quando você chega num ponto, como nós vivemos hoje, que parece que o aprendizado é uma coisa que é um comprimido, que você toma e já aprendeu tudo, aí eu acho que é um problema. Nós vivemos um processo de aprendizado, assim, não para nunca. E no cinema, então, aí alguém vem com uma estética estranha. Estranha, quase. Quando eu falo estética estranha, já gostei. Porque, assim, é alguma coisa diferente, né? Aí eu vou lá. Eu não me lembro agora daquele diretor. Qual é o nome daquele diretor coreano? Ah, me escapou o nome dele. Ele está fazendo o tipo de cinema agora para mim? Quer dizer, eu não vi os últimos dois filmes dele, confesso. Quem é o Ho San Su? Acho que é ele. A minha opinião, né? Eu acho que ele está tentando fazer um tipo de um cinema mudo no cinema falado. Pouquíssimas palavras. Ah, então não. O Ho San Su é só a gente falando. O Ho San Su é a gente por cima de gente, a gente falando. Então é outro. Coreano. Sul-coreano. Memória. Memória falha. Então, assim, muitos planos, pouco diálogo e muita linguagem corporal. Para mim, esse cinema mudo, né? Tem uma pegada disso. Mas eu tenho que ter paciência. Eu tenho que chegar ali. Deixa eu ver. Claro, não entendo. De repente você vai na internet e chega... Esse filme é esse aqui. De repente você pega a opinião do José Geraldo Couto, que é um crítico paulista. De repente ele te dá uma direção dessa tua impressão. Mas, para isso, enfim, a gente tem que levar o cinema mais sério, né? No sentido de tentar ver que os filmes, às vezes, não são apenas filmes. Eu gostei muito, na época, do Bastardos em Glórias. Depois de uma bela, uma baita revisão, eu não gosto mais do filme. Seria um outro podcast, né? Não é o caso aqui agora. Mas é a elaboração que você faz de algumas questões que você não prestou atenção na hora. E aí, né, gente? Por que não fazer, né? Por que não fazer? Agora, se fizer, se alguém fizer, não batam na pessoa. Fale uma dela. Mande uma mensagem assim. Olha, esse cara é muito ruim. Não leiam. Não tem problema. Isso faz parte do processo de, né? Agora, ameaçar, como aconteceu lá com... Então, a crítica de cinema, acho eu, precisa ter essa necessidade. Mas, insisto, eu não conheço todo mundo, não leio tudo. Devem ter críticos ali, aqui, em outros estados que estão fazendo trabalhos maravilhosos. Eu tento fazer o meu, assim. Eu acho que eu tento. Eu escrevo porque eu gosto de cinema. Então, assim, não me coloca em nenhum patamar. Eu escrevo o que eu gosto. Então, a ver se a pessoa gostou do que eu escrevi, eu acho bacana. Se não gostou, desculpa, mas é isso aí. Vamos embora. Até o próximo filme que a gente escreve de novo. Você tem alguma recomendação, assim, que tu darias para quem, tipo, quer começar na crítica? Nossa, tem livros ótimos. Tem livros ótimos, incluído no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho o da Ana Maria Baiana, né? Que é como escrever sobre cinema? Escrevi agora o nome do livro. Tem vários. Posso até indicar para vocês, assim, alguns que eu não conheço, que foram fora do Brasil. Mas eu acho que a melhor coisa, para quem quer escrever sobre cinema, é ler crítica. Claro, esses livros teóricos são importantes. Todos são importantes, claro. Eu li vários, mas ler crítica. Aí você define qual é o teu estilo, né? Tem aquele estilo mais despojado, mais sério, mais reflexivo, com mais citações, com autores, que ele mexe autores no meio. Você lê todos e, de repente, você formar a tua opinião, de repente, elaborar a tua reflexão. Isso pode ajudar, porque, como eu falei, você escreve porque você gosta, né? Então, a torcida atua que alguém possa ler e dizer assim, olha, ouvir o filme por tua causa. Pronto, a gente já fica feliz. Às vezes me falam isso, falam comigo isso, eu nem pergunto se gostou. Porque, para mim, só de ele ter assistido, porque ele leu alguma coisa, para mim, já... Agora, se gostou ou não, inclusive, não concordo com você. Ah, não tem problema. Ou não, adorei aquilo. O que eu falei da baleia, por exemplo, muita gente me procurou, dizendo que é isso mesmo, que gostou, aí outras pessoas não. Aí eu fico feliz. Bom, vocês assistiram o filme por minha causa? Aí eu falei, ah, então, pronto. Gol do Remo. Gol da seleção brasileira. Porque é isso, no final das contas, é isso. Não é convencimento, eu não quero convencimento, ninguém quer convencimento. Bom, tem uns que querem, né? Os tábios influenciadores, né? Mas só tem influenciadores porque tem influenciados, né? Ou, como diria o pessoal de história, só tem senhor porque tem escravo, né? Acho que o cinema pode melhorar esse processo. Já está melhorando. Basta que nós todos prestamos mais atenção no cinema. A gente tem que prestar mais atenção. Levar o cinema mais a sério. Eu acho que o cinema só para diversão é ótimo também. Então, detalhe, tá? O cinema para diversão é claro que é ótimo, maravilhoso. Senão não estaria aqui, né? Mas se a gente achar que é só isso, que pena. Porque não é não, é muito mais, né? Quer mais alguma pergunta? Não sei se eu me alonguei na resposta. Não, eu queria fazer um comentário. Pode mesmo. Eu queria fazer um comentário. Olha, me corta, porque professor, ciné, fala muito, fala muito. Depois editem aí. Só um comentário. Na semana passada, eu fiquei alguns minutos da minha vida lendo uma confusão no Twitter sobre a morte do demônio. Novo, né? E aí teve um rapaz que faz esse tipo de conteúdo, né, crítico. E aí ele faz análises, assim. São aqueles vídeos, assim, um pouco além do senso comum, que é aquela resenha do filme. Falar sobre... Não. E ele faz vídeo para o TikTok. E aí ele estava comentando na análise dele que esse filme é muito conservador. Por causa das personagens, porque as personagens femininas são punidas no fim. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas ele tem um pouco disso, né? Tem isso mesmo? Tem. Cuidado com o spoiler, hein? Sem spoiler, mas... Aí ele estava falando sobre isso, sobre o fato do filme ser muito conservador. E nesse momento agora, então, ele vinha... Estava criticando isso, assim. Colocando a análise dele. E aí os comentários eram... Eu disse, esse menino é doido, só quero ver um filme. E o filme tem morte e sangue, é só isso que a gente quer ver. Ninguém está pensando nisso, ninguém está buscando isso. Tem gente que vê problema em todo lugar. Ninguém. É bem comum, né? A palavra é ninguém que está buscando isso. Olha só, né? O mundo é só ela, né? Isso. Isso aí. Tem gente que vê problema em todo lugar. E aí é basicamente isso que eu li. Aquela crai em cima do filme. Aquela crai em cima do filme. E crítico de cinema é sempre assim. O filme é pra rir, é divertido e está procurando alguma coisa ali onde nem tem, assim. Eu estava olhando sobre isso. Onde nem tem é ótimo, né? Está ali. A pessoa que não quer enxergar e não gosta quando alguém enxerga, né? Está literalmente ali. E aí essa é a questão mesmo do conteúdo, da gente sair do senso comum de só fazer um comentário. Às vezes as críticas, principalmente nesses conteúdos, tipo, em TikTok, coisas assim. É mais uma resenha do filme falando sobre o que o ator fez antes, ressaltando alguns pontos ali. A galera falando da fotografia, que é bonita. É uma frase padrão, assim, tipo, a fotografia. Amei a fotografia desse filme e não tem realmente um conteúdo, uma profundidade, uma análise, um domínio de conhecimento. Eu não acho que isso seja um grande problema. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu também falo muito sobre sala de aula. Isso aí é ponto de partida, não é ponto de chegada. Então, você pode começar fazendo uma resenha falando isso. Isso é o início, né? Cadê os outros parágrafos? Cadê as outras falas? Tem outras coisas para se falar. Mas, às vezes, basta isso. E, às vezes, não basta. Dá para você resumir em 15? Qual é o tempo do TikTok? Dependendo. Acho que um minuto. Pois é. Vamos lá. Um minuto que seja. Você consegue? Eu não conseguiria. Bom, fala por mim, né? O Solara do Tarkovas, que tentar fazer uma análise em um minuto. É impossível. Não, alguém pode conseguir. Eu me consideraria incapaz de fazer. Mas é possível que alguém faça. Porque o lance da linguagem, do meio, que eu acho que todos são muito bem-vindos. Agora, a questão é você tentar entender. Basta isso? Para você, basta isso? Para você assistir um filme ou não? Amar um filme ou não? Odiar um filme ou não? Eu acho que é uma falta de paciência. Eu acho que é uma postura que não leva o cinema a sério. Você acabou de falar agora, né? A gente vai no filme para se divertir. A gente quer só morte. Não, não tem problema. Isso está valendo. Não vejo problema nisso. Só que, volto a dizer, esse é só o início. É ponto de partido. O cinema, todo mundo começa assim. E quando é que você vai passar para a fase 2 do game, né? A fase 3, a fase 4. Porque dá para elaborar melhor isso. E tem pessoas que têm a coragem, que é uma coisa que eu até quase estou esquecendo de falar. Ser crítico de arte hoje é ter muita coragem, meu velho. Tem que ter muita coragem. Você está se expondo. Você está se expondo e você pode levar um... Entendeu? Então, assim, você faz por quê? No nosso compartilhamento, você está elaborado, vai ver o filme. Vai ver a baleia. Ah, mas me disseram que eu vou do fórum. Não. Vai ver a baleia. E decide depois. Você pode até concordar. Não, ele pode concordar. Ele pode achar que é assim. Não tem problema nenhum. Mas para participar de um debate, de uma discussão, você tem que estar inserido nela. Então, vamos ver.